Música Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos! No ar, programa em pauta, programa de hoje, recebe um especialista, artista plástico em fazer mapas manuais, Francisco Stein. E também ela, psicanalista, Maria Clara Barbosa. Programa em pauta está no ar. Não saia daí! Música Música Com esse ritmo gostoso da Mad Dog Blues no ar. Programa em pauta, meu abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham pela TVR. Canal 23 aqui em Sorocaba e Votorantim. Canal 26 na cidade de Itapetininga, Itu, Salto, Tietê, Porto Feliz, Elias Falto, Monte Mor, Rafa. E estamos aqui juntos também na internet. Também cabe variar. Um abraço a vocês, sempre aqui acompanhando a TVR e o programa em pauta. O programa de hoje, ninguém fica perdido. Trago aqui Francisco Stein, especialista em mapa feito à mão. Seja bem-vindo, menino. Tá, muito obrigado. Sorocabano? Sim. Sorocabano que também já fez de tudo na vida e de repente chegou agora a essa prática de fazer mapa à mão. Sim. Desde criança sempre gostei de mapas, sempre colecionei mapas. E o que leva uma criança a gostar de mapas? Ah, não sei. Eu acho que eu sou louco. Como é que foi? Você olhava na escola? Ah, gostei muito de ler, né? Ler histórias, ler livros de histórias sem ter o mapa do lado, isso não faz sentido. Eu já vi várias histórias, mas gostar de mapa. E aí conta, gostava na escola de mapa e... Colecionava mapas. Lá onde eu achava o mapa, teve um sebo, quando eu morei em Coritiba, tinha um sebo, ele tinha um arquivo bem grande, mas lotado de mapa, de tudo quanto você possa imaginar. Aí eu fui lá e fiz uma oferta e comprei o arquivo inteiro. Compro? Eu ia lá, comprava dois, três mapas, dois, três mapas, dois, três mapas, dois, três mapas, até quando eu cheguei e falei, escuta, faz um preço numa boa, eu ia para o inteiro e acabou. Então, aqui até a nossa produção trouxe aqui que você é um mago dos mapas. Seu trabalho é reconhecido mundialmente. E como é que surgiu isso, assim, você falou que da infância e tal, mas, de repente, você está fazendo o mapa no seco, na mão? O brasileiro tem que ser muito eclético. Então, eu era projetista mecânico. Você tinha uma habilidade com a mão. Sim, sim. Então, eu era projetista mecânico e os engenheiros que trabalhavam comigo na área de projetos, eles davam aula de física, de química, de matemática, num colégio particular próximo à empresa. E falaram para mim, você não quer dar aula lá? Só que de física, que eles queriam na época, porque eu gosto de física. Aí eu falei, puta, mas física, tudo bem, gostar é uma coisa, agora dar aula de física é complicado, né? Até o colegial, preparatório para vestibular, uma série de coisas. Aí eu fui, mas mesmo assim eu fui na escola, conversei com a diretora, falei assim, olha, eu sou apaixonado por história, eu sempre quis isso. Então, não teria, eu não vejo nenhum problema para dar aula de história, apesar de não ter tido forma, não tinha formação na época. Ela chegou e falou assim, olha, o professor tem que ter dicção, conhecimento e postura. Preparo uma aula, eu vou estar semana que vem e a gente vê. Aí eu fiquei com o professor provisório, aquele provisório para sempre, né? Eu fiquei dois anos e meio dando aula, só que aí surgiu uma vaga numa empresa do outro lado de São Paulo, inviabilizava os horários. Aula e empresa. É, aí eu não teve jeito, aí eu tive de captar pelo que pagava mais dinheiro. E aí você fazia os mapas na lousa, é isso? Isso, comecei desenhando os mapas na lousa. Então, você já, como você conhece muito o mapa, então você faz um, até fica bonitinho. E depois eu tinha um intervalo de duas horas entre a empresa... Bonitinho para quem sabe, né? Se eu for fazer um mapa aqui, o povo vai chorar, né? Não, ok. Aí eu, depois eu tinha um intervalo de duas horas. Eu saía da empresa, depois de duas horas eu começava a dar aula lá, à noite. Nesse intervalo eu pegava um papel vegetal, aí eu desenhava o mapa mesmo, um pouquinho melhor, e levava para a sala de aula para poder dar aula. Eu colocava lá, o Cabral saiu daqui, veio até aqui, a batalha de Eisenkort na França, Napoleão, Segunda Guerra Mundial, enfim. Pode ser, você é um belo de um professor, viu, Francisco? Você fala com propriedade até aqui, já quer ver, já, isso aqui, tudo. Mas conta para a gente também, da aula, os seus mapas hoje, eles romperam fronteiras, os limites, que estão em grande parte de outros países. Onde eles estão, esses mapas hoje? Não, olha, eu já mandei mapas para a Alemanha, para a Finlândia, para os Estados Unidos, para a Polônia, Áustria, França. Como é que esse povo descobre você? A internet hoje em dia é fantástico. Então, você é uma das pessoas mais requisitadas para mapa manualmente, assim? Manual? Eu não sei, porque eu conheço duas pessoas no mundo que fazem mapas à mão hoje. Assim, pode ser duas. Duas. Um na Polônia, só que a técnica é completamente diferente da minha, e um espanhol que trabalha para a Prefeitura de Montreal. Mas também a técnica dele é totalmente diferente. Você é o terceiro? É, eu sou o terceiro. Então, o programa em pauta hoje está aqui com um dos três únicos homens do mundo que faz mapa à mão, olha só que... Obrigado. Que alegria. Que material que você usa? Eu uso poliéster. Poliéster. O poliéster é muito próximo do... É parecido com vegetal. Quem não conhece, pensa que é vegetal. Só que o papel vegetal, ele amarela com o tempo. Se estiver muito quente, ele encolhe. Se estiver muito frio, ele estica. Então, ele tem variações de medidas. E o poliéster não. O poliéster é perfeito. Ele praticamente não muda as medidas, alterações dimensionais dele. Contra a umidade, contra intempéries. Ou seja, se moldurou o mapa entre vidros com o poliéster, acabou. Isso aí vai por gerações. Você já se perdeu em algum lugar ou não? Eu vivo perdido. Ah, então vai como é que faz mapa? Eu não entendo. Não, porque eu saio assim, eu saio com a minha esposa, por exemplo, assim, é ela que vai de copiloto. Agora, no mapa, assim, se você me perguntar onde fica tal coisa, tal coisa, tal coisa... Vamos lá. Eu queria o seguinte, você vai estar participando em setembro, em setembro, da exposição lá em Los Angeles, de 50 anos do fã-clube do Bonanza. Não, não, o Art Chaparral. O Art Chaparral. O Chaparral. O Chaparral. O Chaparral veio um pouco antes do Bonanza. O Chaparral. Então, 50 anos. Você vai levar o mapa lá? Sim, eu vou expor o mapa lá. Vai ser doado para o fã-clube deles. O fã-clube do Chaparral? É, porque existe em Tucson hoje, no Arizona, um museu onde foi filmado o rancho, o show de Ray Chaparral. Então, esse mapa vai ficar exposto no museu deles. Esses são os mapas também já tiveram até no programa do Jô Soares. Sim, sim. E mais, e sua esposa estava falando que mais emissoras já mostraram que... É, depois que surgiu no Jô Soares, aí houve um monte, uma série de matérias com diversas emissoras da região, que divulgaram bastante na época o meu trabalho, né? E eu parei um pouco, eu descontinuei um pouco, ficou agora, estou voltando a... E falando isso aqui, você também há pouco tempo teve aqui uma produção, fizeram uma produção, realizar um documentário sobre você? Quem realizou essa produção? Seu Fouclean e Merceno. Isso. E daí, nós também aqui vamos mostrar um pouquinho, é isso? Vamos mostrar um pouquinho, acompanha com a gente, esse trecho desse documentário que vale a pena. Por volta de 1989, eu trabalhava como projetista mecânico, onde eu aprendi a trabalhar com nanquim, com poliéster, com os materiais que eu utilizo, alguns dos materiais que eu utilizo hoje. E à noite, a maioria dos engenheiros que trabalhavam comigo, eles davam aula de matemática, de física, de química, num colégio particular próximo. Porque eu estava precisando de professor, eles me convidaram para dar aula lá. Aí que começou a... a história dos mapas. Não existia mapas na escola, principalmente mapas históricos. Então eu comecei a desenhar com giz primeiro. Depois, como eu trabalhava nessa empresa como projetista, eu ficava um tempo, umas duas horas mais ou menos, antes de sair de lá e ir para a escola. Aí eu comecei a desenhar no vegetal, traçar uns mapas, alguns mapas assim, para poder levar na escola. Colocava no quadro negro ali e tal, e dava aula mediante mapas. Então assim, eu não consigo ver uma aula de história sem um mapa do lado para mostrar onde o fato ocorreu. E aí começou a surgir aquele... Ué, é isso que eu quero fazer. Quantos anos de vida eu tenho, mãe? Então eu vou fazer o que eu quero, o que eu amo, o que eu adoro, o que eu gosto. Viu só? Acompanharam o trechinho e parabéns, menino. Que material muito bem feito. Falando em material bem feito, mostra o mapa para a gente aqui. Tem todo um trabalho. É, não é o... Parece que tem dona esse mapa já, né? O Duarte Chaparro. É, tem dona, né? Dona, né? E tomar cuidado que ela... Aí Renato, aproveitando para mostrar o seu mapa aqui no meu programa, tá bom? Obrigado. Vamos lá, explica para a gente. Então, esse mapa aqui... Dedicatório, que bonito. Não, não, isso aqui não é dedicatório. Isso aqui é um... É como manusear o mapa. Olha! Porque o poliéster, apesar de ser extremamente resistente, ele tem alguns defeitos. Ele é muito sensível a dobraduras, né? Então, se você der uma dobradinha nele, ele fica a marca e não sai mais. Então, esse aqui é um papel manteiga que eu embalo. E esse mapa aqui não é o Duarte Chaparral. Esse aqui é um mapa do nosso cotidiano. Nossa, que coisa linda! Esse aqui, deixa eu ver onde está. Está aqui. Esse é o mapa aqui. Esse mapa aqui é o mapa do Atlas, né? Porque o Atlas é um ser mitológico, era um titã que foi a mão... Recebeu um castigo de Zeus e carregar o mundo nas costas. Então, essa é uma das síndromes dos nossos dias, né? Excesso de trabalho, tudo está nas nossas costas. Então, é um mapa que eu terminei o ano passado. Está até com medo de pegar aqui uma obra tão linda. Parabéns mesmo. Olha! Levanta um pouquinho mais, é isso? Olha, aqui para você ver. Que obra de arte. Ajude aí, Francisco. É essa parte aqui que... Aonde? Olha que coisa! Tudo feito à mão? Tudo, 100%. Sozinho? Sozinho, 100% à mão. Leva quanto tempo para fazer isso aí, mais ou menos? Esse aqui, eu acho que eu levei 450 horas, mais ou menos. Mais ou menos 450 horas. Acho que eu não tenho nenhum tempo aqui, mas acho que é mais ou menos 450 horas. E para todos tem o histórico? Tem o... Não, eu faço o certificado de autenticidade. Vamos mostrar que vira para a câmera lá, mostra. Olha só. Certificado de autenticidade. É, porque assim, todos os mapas, quando eu termino, eu digitalizo. Porque um original desses, são poucos que podem pagar. Porque artista tem que viver também. Então, o que eu faço? Com a tecnologia de hoje, eu digitalizo e imprimo no mesmo papel do original. Aí, eu coloco o serial code, assino a cópia, numero, mando o certificado junto, passo o verniz protetor, contra fungos, intempéries, umidade e despacho para a pessoa. E as pessoas têm que condicioná-lo desse mesmo jeito que você trouxe aqui? Isso. Para a pessoa manusear, está tudo escrito aqui. Depois, ela envia para um moldurista de confiança e moldura entre vidros. Aí, é para a eternidade, vamos dizer assim. Quero agradecer imensamente sua disponibilidade de estar aqui. Parabenizar seu talento. Obrigado. Nosso programa aqui, conforme você falou, um dos três homens do mundo que faz mapa a mão no programa, na TVR. É uma alegria, um orgulho para a Sorocaba. Continue sempre assim. Muito obrigado. Parabéns por sua história. Obrigado. Muito. Aí, carinhosamente, recebi Francisco Stein, nosso homem que produz os mapas manualmente. Espero que você tenha gostado. Eu adorei muito de ver toda essa obra de arte aqui. O programa em pauta continua. Voltamos. O programa em pauta continua. O programa em pauta continua. O programa em pauta continua. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O problema é em volta, aqui de volta. E você sabe, é o momento de sairmos do estúdio, darmos uma volta para a região, a agenda regional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falando em região, crescer, olha que alegria. Recebo aqui uma grande profissional, psicanalista, Maria Clara Barbosa. É um privilégio tê-la aqui. É um privilégio meu, Júnior, estar aqui com vocês. Acompanho sempre o seu programa. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por essa dedicação, a sua causa também. Você hoje trabalha, conversa com as mulheres, com uma espécie baseada num livro. Conta pra gente essa terapia. Então, na verdade, o interior estava carente de terapias de grupo para mulheres. A terapia de grupo, ela tem uma função diferente das terapias individuais. Elas têm uma função inclusiva, onde as mulheres, uma se apoia na história de vida da outra, nos relatos da outra, e isso traz um ganho muito grande. Que na terapia individual é tudo mais introspectivo, interiorizado. No grupo há uma troca. Então, eu trouxe pra Sorocaba esse formato de terapia de grupo, mundialmente famoso. Qual é o perfil das mulheres que procuram a terapia em grupo? Geralmente, mulheres fortes, mulheres empreendedoras, as lobas, o arquétipo do lobo, que é o nome do nosso instituto e também o tema do livro, que é a frente do nosso trabalho, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, atrai normalmente mulheres mais fortes, mulheres empreendedoras, executivas, que estão procurando o seu lugar no mundo. Porque, na verdade, nós mulheres, as mulheres mais fortes, se sentem de alguma maneira deslocadas diante do papel feminino, diante do papel enquanto mulher na sociedade. porque a mulher, ela sofre muitas pressões, né, Júnior? Ainda sofre, né? As pessoas esperam que a mulher seja perfeita, ao mesmo tempo que saia pro mercado de trabalho, seja feminina, seja suave. Então, as mulheres mais fortes se sentem deslocadas. Como ser forte, como ser empreendedora, ao mesmo tempo ser mãe, ser esposa, ser mulher, e não acabar perdendo o tom no meio disso tudo? Como encontrar mulheres como eu pra fazer essa troca de experiências, essa troca de realidades? Então, é um nicho que estava aberto e eu abocanhei esse nicho. Vamos lá. Todo mundo, todo mundo pode ser melhor. Com certeza. Autoconhecimento, Júnior. A nossa linha de trabalho, todo o nosso contexto é em cima do autoconhecimento. A mulher desenvolvendo o seu próprio autoconhecimento e, com isso, atingindo o nível de excelência em todas as esferas da vida. E pra você, o que é exatamente o empoderamento feminino? Pra mim, na verdade, como acredito que pra maioria das mulheres hoje, que o pensamento de empoderamento feminino tá cada vez mais forte, né, se trata da mulher estar à frente de todos os seus sonhos, de todos os seus objetivos, sem temer. A mulher antes temia. Eu vou pro mercado de trabalho, eu vou assumir a minha vida, o que será de mim? Eu serei julgada, né, porque eu serei uma mãe menor, uma mãe menos eficaz, uma esposa menos eficaz. Como serei eu nesse papel social? A mulher hoje, ela está se empoderando, ela está, sim, assumindo posições que antes eram apenas masculinas. Sem medo, eu posso fazer, eu vou lá, eu vou realizar, eu vou conseguir, porque eu também posso. Todo mundo pode fazer as terapias e os casais? Eu atendo casais no meu consultório individual. Eu tenho dois consultórios diferentes, o Instituto de Lobas para Mulheres e o consultório individual onde eu atendo casais e pessoas individuais. E eu sei que o Instituto de Lobas foi baseado no livro do Best Seller e que foi fonte de inspiração. Conte sobre isso pra gente, fale um pouquinho mais. Olha, Júnior, há alguns anos esse livro chegou até mim e mudou a minha vida, porque esse livro realmente tem uma linguagem profunda, A autora é também uma psicanalista mundialmente famosa, Clarissa Píncula Estés e ela tem uma linguagem que ela toca na alma feminina. Ela vai trabalhar todos os padrões de crenças limitantes que nós temos com a família, com tudo aquilo que foi passado das mulheres da nossa vida. Ela traz uma mensagem muito interessante. Ela diz que toda mulher é a somatória das mulheres da sua vida. mãe, avó, tias, primas. E o quanto disso influencia na nossa história enquanto mulher. Mulheres que não foram felizes no amor, que fazem parte de uma família de mulheres que não foram felizes no amor. Provavelmente todas as mulheres daquela família terão alguma dificuldade de serem felizes no amor. E tem chance de reverter esse quadro? Com toda certeza. Você tem exemplos de sucesso já? Muitos exemplos de sucesso, de mudança. Como é que você tem esse feedback? Elas voltam falando? Elas relatam nas terapias de grupo. É visível no semblante delas? É visível, inclusive, quando elas mudam a vida. Algumas que estão solteiras, desacreditadas no amor, de repente se casam. Recentemente fomos para o casamento de uma loba, todas as lobas juntas, que já estavam desiludidas com o amor. E todas elas trazem relatos. E a partir desses relatos, todas vão se modificando. Porque nós fazemos um trabalho de ressignificação. Não é porque você faz parte de um grupo familiar X que você precisa continuar sua vida nesse formato. Você tem o poder, a autonomia da sua vida, da sua história. E você pode modificar. Você pega aqueles casos que tem aquela mulher que foi submissa a vida toda. Sim. Viveu no sofrimento até na exclusão. Esse perfil, você já percebeu conseguir dar a volta? Com toda certeza. Esse é o ganho das terapias de grupo. Porque existe uma troca. Como eu falei, o perfil que procura as lobas geralmente são mulheres fortes. Mas demais mulheres também vêm. Talvez porque elas tenham uma loba lá dentro. Que está uivando, querendo sair para fora. E quando elas vêm e se encontram com essas mulheres fortes, elas começam a absorver esse comportamento. Se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela fez, eu também posso. E ela, finalmente, ela desabrocha e se empodera. Você falava que esse livro, os lobos têm uma semelhança com a mulher? Sim. A autora, ela fez um laboratório durante alguns anos convivendo com lobos. Lá nos Estados Unidos, ela mora lá. Então, ela participou de alguns laboratórios. Ela pôde perceber que os lobos têm algumas semelhanças com as mulheres. Na verdade, nós temos uma ideia de que quem sai a caça e vai procurar a caça e traz para a Alcateia são os lobos, macho alfa. Mas, na verdade, são as fêmeas. Elas são as mais bravas. As que vão, que buscam a caça e trazem para a Alcateia. Mas, na verdade, esses dias eu estava perguntando para um paciente meu, eu falei assim, diga uma coisa para mim, se você precisar pegar um cachorro bravo para defender sua chácara, sua casa, você vai pegar um cachorro ou você vai pegar uma cachorra, uma cadela? Ele falou assim para mim, doutora, mas claro que eu vou pegar uma cachorra. O meu cachorro é uma moça. É, então, nessa, nós devemos ser cuidados. Espero que as terapias sejam boas. E os grupos, são grupos grandes ou pequenos? São grupos pequenos, nós temos alguns horários, justamente para atender todas essas mulheres. Não adianta abrir muito, ter muitas mulheres e nós perdemos a qualidade. Então, são grupos até oito mulheres. E essa história do conto-terapia, como funciona? É uma terapia com base em contos. O livro, ele tem 19 lendas mundialmente famosas. Então, são contos onde nós vamos trabalhar a partir dessas lendas, muitas coisas que trazem e fazem sentido para a realidade da mulher hoje. Desde a aceitação do próprio corpo, o conto do patinho feio, que na verdade ele não era um patinho feio, ele era um lindo cisne, só que ele estava dentro do grupo ao qual ele não pertencia. Quantas pessoas passam a vida toda procurando pertencimento? A que grupo eu pertenço? E quando encontram esse grupo, desabrocham. Olha, quero agradecer aqui imensamente a presença de Maria Clara Barbosa. Sou eu quem agradeço, Júnior. Parabéns, pelo bem que você tem feito aí. Só o fato de ouvir, só o fato de dar oportunidade a tantas pessoas e a voltar a sua vida com qualidade, ao meio social, convívio, com alegria, com harmonia. Isso não tem preço, não tem preço. Verdade, meu trabalho, o maior preço dele é o valor agregado, que é realmente de ajudar pessoas a encontrar o seu caminho, encontrar o seu melhor e principalmente agora com esse trabalho com mulheres, voltado para mulheres. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Maria Clara. Obrigada. Sucesso, parabéns pelo sobrenome, que é muito bonito também. Ok, obrigada. Sucesso para nós. Se Deus quiser. Gente, dessa maneira, esperando que você também saiba da sua importância. Mulher é presente de Deus, é algo maravilhoso. Que Deus abençoe cada vez mais alegria, força, vitalidade na vida e coragem. Acredite em você. Colocamos dessa maneira, ponto final edição de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Continue com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce na região. Valeu, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho